O Ministério da Rua, Cupula 12, adverte, escute rap, real, hip hop e agradece Vivência, conteúdo, métrica e produção, no space.com barra mestre de criação Eu já falei, e repito o que eu já disse, público ignorante consome só imundice Brasil, enverdecer o mundo, a lixeira tem quem fica com uma fruta podre jogada na feira Uma grande quantidade de artistas na internet, uma grande perda de tempo e nada que se aproveite Não confunda esse indicate com esse bando de amadores, não confunda o ministro com esses falsos pastores Música, figurantes, palhaços com microfone, realmente eu creio que muitos se decepcionam Meu dinheiro vem da rua, mas eu não me orgulho disso, enquanto o rap nacional se orgulhou de ser submerso Vim do jogo, fico muito honestamente, vim do jogo, assente naturalmente, vim do jogo, as coisas se indiquei Vim do jogo, quem me ouve, vai todos da cara foda Vim do jogo, fico muito honestamente, vim do jogo, assente naturalmente, vim do jogo, as coisas se indiquei Vim do jogo, quem me ouve, vai todos da cara foda No mic que cai em brasa quando eu entro no jogo Se esses caras querem tretas, luz do fogo e maricondos Vocês são pouco mais que comparam comigo Eu sou mais foda que vocês até quando eu tô dormindo Foda-se vocês e seus raps sem conteúdos No início ou fim do disco é sempre o mesmo assunto Papo de surdo e mudo, temas pratos e chatos É tanto blá 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 que já encheu o sábio São flows caídos e beats caídos Tuas rimas são tão bestas que eu quase me mijo rindo E vem dizer que no mic tu representas Esse teu rap de merda me dá uma dor de cabeça Pegada de touro nos flows eu arregaço Mando rimas tão potentes que te partem em pedaços Meus raps são quentes, isso não é novidade Isso é púpula 12 pra todos que ainda não sabem Fim do jogo, fico muito honestamente Fim do jogo, assente naturalmente Fim do jogo, as coisas indiquem Fim do jogo, game on, eu vou é todos da cara foda Fim do jogo, fico muito honestamente Fim do jogo, assente naturalmente Fim do jogo, as coisas indiquem Fim do jogo, game on, eu vou é todos da cara foda Chuto de arremate os MCs que se rastejam Dou a corda pra eles se a forca é questão de tempo Pois já me dá nos nervos essa sucessão de erros Suas frases sem sentido, sem noção fora do tempo Acabo com esses vermes com alto potencial Com minhas rimas niquiladas que surgem ao natural Então não queira confusão se não declaro teu final Eu sou púpula 12 acima do padrão normal Tua falsa postura combina com a tua inveja Tua dor de cotovelo é por não atingir a meta De noite, de dia, sou doce, sou a matéria Sou disparo, sou estouro, sou a dilatação da pele Nessa terra de cego, tu é a bola da vez Nesse jogo tu paga pelo que faz, pelo que fez Ministro, rascou, me desculpa, te fez Finalizando com um checkmate no xadrez Fim do jogo Fico muito honestamente Fim do jogo Assente naturalmente Fim do jogo Rascou o sindicato Fim do jogo Quem me ouve é todos da cara a foto Fim do jogo Fico muito honestamente Fim do jogo Assente naturalmente Fim do jogo Rascou o sindicato Fim do jogo Quem me ouve é todos da cara a foto Tchau, tchau.